O mercado de motocicletas também está vivendo momentos de crise, hein? Em janeiro, as vendas caíram 35,8% e assustou a todos. O mercado de motocicletas caiu em janeiro deste ano, 37,8%. Os dados foram divulgados pela Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares. Segundo a entidade, em janeiro foram produzidas 75.959 motocicletas, um número bem abaixo das 122.063 unidades produzidas em janeiro de 2015. Isso corresponde a uma queda de 37,8%. As vendas no atacado para concessionárias atingiram 58.801 motocicletas em janeiro, uma retração de 43,6% frente ao primeiro mês de 2015, com 104.218 unidades. Na comparação com dezembro passado, que teve 69.253 unidades, houve queda de 15,1%. Por sua vez, as vendas externas registraram uma expansão de 53,4% em relação a janeiro de 2015, chegando a 3.336 unidades. No comparativo com dezembro do ano passado, a queda foi de 43,9% quando as comercializações externas atingiram 5.944 motocicletas. No varejo, foram vendidas 78.538 motocicletas, o que representa um recuo de 27% ante o volume de dezembro passado, com 107.620 unidades, e de 27,7% em relação a janeiro de 2015, com 108.647 unidades. O que é isso?